Agora é lei. Os vereadores de Cuiabá derrubaram o veto do prefeito Mauro Mendes e aprovaram a lei da fila, que estabelece prazo de 15 minutos para o atendimento em qualquer serviço público da capital, incluindo as policlínicas. Nós recebemos constantemente aqui na Câmara Municipal inúmeras reclamações de pessoas que não são bem atendidas pelo município, principalmente na área de saúde. É muito comum em policlínicas da cidade hoje um médico para atender 100, 150 pessoas. Qual é o resultado disso? Uma pessoa que vai em busca de uma consulta, ela fica o dia inteiro na unidade de saúde aguardando pelo atendimento. O que nós queremos com esse projeto de lei? Forçar o município a criar uma estrutura para atender melhor o cidadão, para atender com rapidez o cidadão, para desburocratizar o serviço público. Como é que se resolve isso? Colocando mais servidores, mais agentes para atender a população. Então essa lei vai forçar o município a criar essa estrutura melhor para que o cidadão seja atendido com mais agilidade. O autor do projeto, o vereador Toninho Gil Souza, explicou que o Executivo Municipal tem 90 dias para se adequar à lei, que deverá ser fiscalizada pelo próprio Cuiabano. Esse prazo de 90 dias a prefeitura tem para se adequar. Instalar, por exemplo, controle de senhas, colocar mais servidores para atender a população. Por exemplo, unidade de saúde que nós sempre citamos aqui. Se você tem um médico, o atendimento é demorado. Se você coloca 10 médicos em uma policlínica para atender a população, o fluxo é muito rápido. Você não tem aquela demora do dia inteiro. Então esse é o prazo que a prefeitura terá para se adequar, para colocar mais servidores à disposição da população. Essa comerciante aprova a ideia, mas lembra que nem a lei de tolerância máxima de 15 minutos nos bancos é cumprida. Eu acho ótima essa lei, se for cumprida a rigor, porque teve uma época que tinha um edital nos bancos, que você deveria ficar somente 15 minutos, menos o começo de mês, mas nunca foi executado, às vezes a gente ficava 30, 40 minutos como eu, fiquei até uma hora na fila do banco. E a gente nunca, assim, a população não vai atrás dos seus direitos. Então, se for cumprida, eu acho ótimo. Então, se for cumprida, eu acho ótimo. Então, se for cumprida, eu acho ótimo. Então, se for cumprida, eu acho ótimo.